Música Nossa Senhora de Nazaré, ela é pra mim a verdadeira mamãe do céu. Quando a gente aprende desde pequenininho a falar da mamãe do céu, é isso que ela é. E eu aprendi que ela é a minha mãe intercessora, que junto a Jesus me carregaram no colo durante os momentos bem difíceis pelos quais eu passei, minha família junto comigo. E hoje eu não consigo imaginar minha vida sem a intercessão de Maria, não consigo imaginar minha vida sem ter pedido socorro a ela e sentido a presença dela intercedendo, estando ali do meu lado, me ajudando e me apoiando junto a Jesus. Música Há muitos anos, em 1993, nós estávamos acompanhando o Círio Fluvial. E o Círio fazia parte da nossa rotina familiar, dos nossos encontros familiares, porque o meu pai trabalhava ali pelas docas, companhia das docas, então a gente tinha acesso, era sempre de lá que a gente assistia. A passagem do Círio, era o momento em que a gente se reunia, mas infelizmente no Círio Fluvial, na primeira vez que a gente acompanhou o Círio Fluvial, a embarcação que a gente estava afundou, já no finalzinho da procissão. Música E o meu irmão não conseguiu se salvar. Eu tinha 13 anos e iniciando a adolescência, começando as reflexões da vida, isso me abalou muito, abalou todo o que eu acreditava sobre fé, sobre Maria, sobre a necessidade do Círio. E eu acabei me afastando. Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo, a minha mãe de todos nós, ela foi a primeira a voltar a acompanhar o Círio, mesmo que só ali para ver a passagem. Ela sentiu esse chamado primeiro, se aproximou primeiro. E eu achava aquilo de uma força tremenda, porque para uma mulher perder um filho, é bem complicado. E parecia que era mais fácil para ela, ela tinha mais força do que eu sendo mãe, do que eu enquanto sendo irmã. E aí as coisas foram passando e eu conheci a Valéria, minha amiga, que é da organização da Caju, era da liturgia da Caju, muito, muito devota de Nossa Senhora. E não tinha uma conversa que eu falasse com Valéria sobre minhas angústias, que ela não falasse de Nossa Senhora. Eu achava aquilo assim, muito intrigante. Como que ela fala de Nossa Senhora? Como quem está falando de Deus, como quem está falando de Jesus? Como que ela sente esse amor? Não conseguia entender isso. Até que, num desses anos, cinco ou seis anos atrás, eu comentei com a Valéria, que é madrinha de consagração do meu filho, que consagrou meu filho a Nossa Senhora. Comentei com ela que eu tinha vontade de ajudar. E na mesma hora ela topou. E o meu pai e minha mãe também. Meu pai e minha mãe, parecia que isso era um empurrãozinho que faltava para eles, né? E foi ali que eu comecei a sentir o chamado de Maria para mim. De dizer, vem, te aproxima, vem sentir o amor, vem ver como é. E é muito bom. É extraordinário. E ano passado veio outro baque grande. O diagnóstico de câncer de mama. Um câncer severo, grave. E eu comecei o tratamento em maio. E ele iria se estender até outubro. E quando a médica falou que ele iria se estender até outubro, logo veio a minha cabeça. Poxa vida, eu não vou poder estar lá no ponto de apoio. Eu bati um papinho com ela. E eu falei para ela, preciso estar lá. Me ajuda a sair daqui. Me ajuda a curar. E eu consegui. Ela me botou no colo. Intercedeu por mim. E exatamente uma semana antes, eu terminei todos os meus tratamentos. Todas as químios. Acabei tudo. E a gente conseguiu botar o ponto mais uma vez. Estava lá. Eu estava bem. Estava recuperada. E tinha recebido a notícia de que não tinha mais nenhuma célula cancerígena no meu corpo. Apoio. Laboratório Amaral Costa. Medicina Diagnóstica. Laboratório Amaral контрol Apoio. Apoio.